Salve, salve! Bem-vindos ao Melhores da Base. Vamos falar sobre a Copa Brasil de Futebol Infantil, a Copa Votorantim Sub-15. Praticamente um brasileiro da categoria. É realizado sempre no início do ano, entre 17 e 26 de janeiro. Os clubes paulistas detêm 11 títulos. O São Paulo foi campeão em 91, 92, 2013, 2014 e 2016. Seguido por Juventus com 3 títulos em 98, 99 e 2001. Depois vem o Corinthians que foi campeão em 2003 e 2004. E o Palmeiras em 2018. O Havaí era o atual campeão da competição. E vinha para disputar o bicampeonato. E foi o que aconteceu. Vamos ver aí os melhores momentos da partida. O Havaí foi campeão da Copa Brasil, Votorantim Sub-15, enfrentando o Red Bull na final. Uma disputa muito emocionante, muito disputada. O Red Bull tomando as ações ofensivas. Fez um primeiro tempo muito bom. Destaque para o seu lado esquerdo, com o Enzo lateral, Arthur Ponte e o Breno atacante. Buscando sempre o gol. Levando muito perigo para a defesa do Havaí. E o Havaí buscava em lances de fora da área, em arremates para o gol. Mas sem sucesso. Sua defesa muito bem postada. Ia segurando o ataque do Red Bull, que era muito perigoso. Com jogadas bem trabalhadas. Mostrando que é uma equipe muito ofensiva. O Arthur finalizando toda hora para o gol. Levando muito perigo. O lado esquerdo do Red Bull muito forte. E o lado direito defensivo do Havaí teve muita dificuldade. Terminou o primeiro tempo dessa forma. Os jogos são 30 por 30. O Red Bull com ligeira vantagem. Mas o Havaí muito bem no jogo. Uma equipe madura. Bem postada. E logo no retorno do segundo tempo. Uma mudança do treinador Alexandre Tavares. Praticamente mudou o rumo da partida. O Cardoso. Atacante. Entrou aos 9 minutos. Da segunda etapa. E aos 10. Marcou o gol. Na comemoração ele levou o cartão amarelo. Por tirar a camisa. E logo em seguida. Numa disputa de bola. Ele acabou se contundindo. E saiu da partida. Só que esse gol mudou o jogo. O Havaí ficou mais postado. Esperando o Red Bull tomar as iniciativas. E foi o que aconteceu. O Red Bull saiu mais. E no segundo gol. Um vacilo do goleiro Gustavo. Com seu zagueiro. Acabou a bola espirrando. Para o Godinho. Anotaram o que seria o segundo. E dando números finais. O Havaí começou a aparecer mais. Porque o Red Bull se expôs. E logo no final. Nos acréscimos. Mais um gol. Dessa vez. Pelo Ferreira. Artilheiro da competição. Mas acabou anulado. Por estar em posição de impedimento. Mas a decisão. Já tinha sido definida. E o Havaí conquista sim. O bicampeonato. Da competição. Uma equipe muito forte. Uma geração muito forte. Das categorias de base do Havaí. Que estão de parabéns. E a equipe do Red Bull também. Brigou. Lutou. Bravamente. Sem apelar em nenhum momento. Inclusive recebeu o troféu Fair Play. Da competição. Equipe mais disciplinada. Parabéns ao Havaí novamente. Pela bela campanha. Que culminou com o bicampeonato da competição.